Estás a ficar doentinho? Olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Cuca, Cuca, Cuca Sou o Cuca Sou eu! Vejam só o meu carro Eu fiz um ígalo O que é que fizeste, Clementina? É um capo de flores Meninos, são horas de arrumar tudo Está bem Faremos mais trabalhos amanhã E por falar nisso Amanhã também teremos o jogo das apresentações Sim, Cuca? Menina Martiço, o que é o jogo das apresentações? É um jogo em que vocês trazem algo de casa para apresentar à turma E depois contam-nos porque o acham especial Posso trazer algo com que goste de brincar? Claro, podem trazer tudo o que quiserem Já sei o que vou trazer Vais trazer o teu leão? Não, é outra coisa e é surpresa A minha também é surpresa O Ruka não sabia o que apresentar E gostava de saber o que o Luís e a Clementina iriam trazer O Ruka queria levar algo mesmo muito especial Para o jogo das apresentações O Rexi Não, não quero levar o Rexi Já todos viram? Não seria difícil o Rexi fosse um dinossauro a sério? Vermelho é para parar Verde é para andar Olha só Olá, menina Martiço Trouxe o meu dinossauro para o jogo das apresentações Oh, Deus! Quem quer dar uma volta? Eu quero! Boa! Este é o melhor jogo das apresentações de sempre Uh! Uh! Racinho! Não, quero uma coisa que seja surpresa Surpresa! Surpresa, Ruka! Que andam os dois a tramar Estou a ver se encontro algo especial Para o jogo das apresentações amanhã Surpresa! Porque não escolhes três coisas E depois do jantar treinas à nossa frente o jogo das apresentações Talvez isso te ajude a decidir O Ruka achou que era uma ótima ideia E continuou a escolher os seus três brinquedos favoritos Depois do jantar O Ruka treinou a sua apresentação Este é o Rexi É um dinossauro e tem dentes enormes Mas ele não é mau É o meu brinquedo preferido A próxima surpresa é O meu papagaio Eu fui com o meu papagaio ao parque E pulo a voar muito alto Rosita, fazer papagaio voar E a última surpresa O meu carro de bombeiros E eu gosto dele porque a escada sobe E as luzes piscam quando o emburro Então, de qual gostaram? Eu achei que eram todos muito especiais Sobretudo o Rexi, por ser um dinossauro Oh pai, mas o Rexi não será uma surpresa para o Luís? Eu gosto do papagaio Mas o Ruka lembrou-se que a Clementina estava com ele No dia em que ele fez voar o papagaio Não será surpresa para a Clementina? Talvez não Mas será para todos os outros Bem, ainda tens o carro de bombeiros Mas o Ruka continuava sem saber O que levar para o jogo das apresentações Porque não dormes sobre o assunto E amanhã decides Dormir sobre o carro de bombeiros? Não É apenas uma expressão que quer dizer Para ires dormir com a dúvida em mente E que amanhã, depois de estares bem descansado Talvez saibas o que fazer Surpresa, Ruka! Mas na manhã seguinte O Ruka continuava sem saber Que brinquedo surpreenderia mais Oh, Ruka triste? Não sei o que levar, Rosita A menina Martins disse Que podíamos levar o que quiséssemos Mas eu quero que seja mesmo Uma surpresa para todos Surpresa! Pai! Pai! O que foi? Podes fazer-me um favor? Claro! O que é? E o meu avô usava esta bússola Sempre que ia acampar Para não se perder Menina Martins O meu grilo da sorte não está na gaiola Oh, não! Banhei-o Obrigada! Viva! Boa! Muito bem! Com o grilo da sorte da Clementina Novamente na gaiola Era chegada a vez do Ruka fazer a apresentação Ruka! A minha surpresa é a maior de todos Surpresa! Que bonito fazer um dos meus brinquedos Mas é muito mais divertido Brincar com a minha irmã Rosita Do que com qualquer brinquedo Tchau, tchau! Tchau! E aí E aí E aí Tchau.